E encerra neste final de semana a festividade de São Pedro no bairro do Trigueiro. Toda arrecadação da festa será destinada à conclusão da construção da igreja. Veja só. Durante a novena de São Pedro, os fiéis se reúnem nas celebrações religiosas e no Arraial Cultural, onde acontece a venda de comidas típicas e o tradicional bingo da festividade. Esse é mais um ano de campanha em prol da construção da igreja de São Pedro no bairro do Trigueiro. O templo religioso está em fase de acabamento, um sonho de muitos anos dos moradores e comunitários, como explica o seminarista Diego, um dos coordenadores da festividade. Em mais um ano nós temos a oportunidade de celebrar a festa do Padroeiro São Pedro, que é venerado neste bairro do Trigueiro há mais de 30 anos. A nossa comunidade aqui neste bairro, que celebra São Pedro, vem nesses anos fazendo a campanha para a construção da sua nova igreja. Muitos anos passamos com uma capela bem pequena, de acordo com as nossas condições, dentro das condições do povo deste bairro, mas agora nós estamos tendo a oportunidade, graças à grande providência de Deus, e a colaboração de muitos benfeitores do nosso bairro, que tem contribuído para que a nossa capela fique cada vez mais bonita. A festividade de São Pedro vai encerrar domingo, dia 7 de julho. Será o dia todo de festa, com a Santa Missa pela manhã, às 8 horas, leilão de oferendas e bingão. Será o domingo, domingo que vem, no dia 7, nós vamos estar celebrando as 7 e meia da noite, as liturgias, as missas, com as nossas comunidades, que são convidadas para fazer parte da nossa programação litúrgica. E também nós temos o nosso pequeno arraial, com vendas de comidas, bingo, muita animação, que exatamente faz parte também da nossa festividade. Convidar para o dia 7, domingo, que é o grande dia da festa de São Pedro, onde nós teremos o nosso leilão de oferenda, o nosso bingão. Então, tudo que certamente será arrecadado, será para a construção da nossa igreja, a continuação da construção da nossa comunidade. Olha, obrigada ao Diego pela entrevista, todos os comunitários lá da Comunidade Cristã de São Pedro, lembrando que domingo terá uma vasta programação, se você puder, é o nosso convidado, participe, ajude a comunidade de São Pedro nessa campanha para a construção da igreja, que, por sinal, está ficando muito linda, muito bonita. Todos estão de parabéns, tá? E, claro, a gente agradece, de modo geral, todos que estão indo aí contribuir com essa festividade.